Um beijo, Rafael, pra você. Obrigada pelo carinho. Ele é a Letícia. Nossa, estamos conversando que ninguém vai estar mais. Para! Gente! Vamos falar aqui de cofre! O que que tu tá acontecendo? Não, não sei. O cofre? Tem coisa que a gente sabe, né? Essas entrelinhas da vida. Vamos aqui de cofre. Olha aqui o cofre. 160 reais. É 160 mesmo? Eu não tô colocando 20. Não tô tirando 20. É 160 mesmo, né? Só aí de casa que tá acompanhando o TVC agora. Me ajuda a lembrar aí, viu? 160 reais. Já estou aqui no Facebook da Cultura FM TVCHD. Israel Espinda, seus dedos estão prontos? Não tem nada que ver com isso. O palpite é de vocês. Tem, não. Tem que saber se... O palpite é de vocês. Minha mão está quente hoje. E eu vou escolher aqui já a primeira pessoa. Vai! Júlia Batista. Júlia, beijo pra você. Boa sorte. Que as luzes te iluminem, Júlia. 41,70. Vamos lá. Vai. 4. Ai. 1. Ai. Ai. 7. Você colocou 20? Ou... Não acredito. Parabéns, Israel. Não acredito. 41,70 a gente coloca de novo. Dá um enter de novo pra gente colocar a... Não era esse número. Agora coloca a Júlia. 41,7,0. Tá tudo bem com você? Ô, Júlia, mas não é. Desculpa aí a nossa falha, mas não é. Tá tudo bem. Tá. Só vai ter mais um daí, tá? Tá tudo bem? Não tá bem? Você não tomou café hoje? Vamos lá. No seu camarim não tinha? Não tem. Entendi. Tá bom. Vamos escolher só mais um, então. Daqui a pouquinho a gente volta com mais três. Aqui no Cultura FM mesmo. Olha a Márcia aí. A Márcia e a Júlia, ó. Ó. Juntinha aqui, ó. Pra querer não ganhar. Tem a Regina também. Pode subir, meu diretor. Vamos saber quem mais tá aqui com a gente. Eita, Regina. Ô, Regina. Ó o Ademário aqui. Vamos ver o Ademário. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Ai. Quero só ver. 4, 3, 2, 1. Agora. Ei, Ademário. O Ademário, ele ganhou. Vamos. Será que dá mais um? Vamos, então. Sai do Cultura e vamos pro JP News. JP News. Vinícius, aqui, ó. Vinícius Thierry, 40, 5, 5. Manda. 40. 4, 0. Pera, pera. Travou. Travou o cofre. Tem que esperar agora. Tem que esperar. Só no final do programa que ele vai destravar. Israel, espinho lá. Olha, Vinícius. Mas a gente pode ir... É, depois a gente... Salva o número do Vinícius aí. Salva aí, pode salvar. Salva o número do Vinícius. Salva o número do Vinícius aí. Que aí amanhã ele vai abrir o cofre do Facebook. Ó. Você colocou lá? Volta lá pra gente salvar, diretor. Vinícius Thierry. Não, só vai. Não pode salvar. 40, 5, 5, eu falei? Isso. 40, 5, 5. 40, 5, 5. Amanhã a gente abre, né? Com ele. Hoje também. Não, porque hoje já foi pro WhatsApp. Ah, é verdade. Verdade. Amanhã a gente pega o do Vinícius. Amanhã, compromisso nosso, já abri com o dele. Tá bom? Tá. Tchau. Tchau.